O player que recentemente conseguiu uma faca insana abrindo caixas de CSGO Decidiu colocar a Skeleton Blue Jam dele à venda Usando como intermediário o Zippel E por ser uma Skeleton muito rara, o pattern top 1 do mundo E só existia em apenas 5 Rapidamente o pessoal ficou interessado, muita gente aqui louca pra comprar essa faca Alguns de vocês até me marcaram no Twitter Mas ao conversar com o Zippel eu descobri que a oferta já estava em 100 mil dólares E fazia total sentido por se tratar de uma faca perfeita dentro do CSGO Antes que eu pudesse tomar qualquer ação a faca já tinha sido vendida por 105 mil dólares Confesso que passou na minha mente oferecer um valor abaixo do que esse Então não iria adiantar muita coisa Eu fiquei de cara, como que uma faca de 553 mil reais vendeu tão rápido? Em questão de 24 horas a faca já estava vendida Detalhe, esse player tinha acabado de enviar a faca pro Zippel Ela ainda estava em trade lock E rapidamente eu descobri quem que foi o comprador Acontece que foi o mesmo colecionador chinês que uma vez comprou essa faca aqui Em Stat Track Essa aqui é a única no mundo e ela tinha sido vendida por 100 mil dólares Eu confesso que essa venda aqui só me fez ficar com mais vontade ainda De conseguir essa faca aqui pro meu inventário no melhor float possível E essa aqui que eu estou almejando A Skeleton Case Hardened com float um pouquinho mais baixo 0.17 Confesso que praticamente não tem diferença Mas ter essa faca aqui top 1 está entre os meus objetivos desse ano de 2022 Afinal, quem não quer ter uma faca 100% Blue Jam? Os equipos do que elas trouxeram? Obrigado.